Olá, sejam muito bem-vindos! Não é My Death? É você sempre por aqui. Hoje com mais uma dica super rápida, prática e que dá o maior efeito na decoração da sua casa. Dá só uma olhada! Bem, gente, nós compramos esses cachepôs quando estava voltando de uma viagem a Santa Catarina, na beira da estrada. Encontramos eles na beira da estrada e desde então nós não sabíamos direito onde nós iríamos usá-los e nem o que faríamos com eles. Até que surgiu a ideia de colocar cor. Então a gente começou a pintura na parte interna, pintando dourado, para que não vazasse para o lado de fora, onde a gente pintou de verde. E depois de meia hora, a tinta já está seca ao toque e a gente pôde instalar as luminárias. Uma ficou aqui na parte de baixo, na nossa varanda, e a outra na nossa sacada, na sacada do nosso dormitório. Para esse projeto a gente também usou fios e soquetes. A montagem deles quem fez foi o meu marido, já que eu não sou muito bem boa aí nessa parte elétrica. Eu achei que ficou uma gracinha, adorei o resultado e eu espero que você também tenha gostado. Se gostou então, curte aí, compartilhe, procure e busque as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Afinal de contas, não é uma ideia ter você sempre aqui comigo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho